O cara vai sonhar com o super forte O cara vai sonhar com o super forte Asculpe oitution de destroys Amém. 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 Não, não, não Vamos lá para lá, chegando Vamos lá, vamos lá Vamos lá Jarafa 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 Jaraf Jarafa Jutta O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.